Olá meus amores, hoje estamos aqui para mais uma alinha nas receitas do Marco Silva. Hoje eu trago uma aula sobre um corte que se chama Juliana. Está a ficar muito famoso entre as nossas famílias e então é um corte que nós utilizamos muito em restaurantes e hotéis. Então eu tenho aqui vários legumes que eu vou ensinar a cortar cada um deles. Então, se vocês quiserem saber, venham comigo para aprender. Para começar, vamos começar aqui pela nossa abobrinha ou courgette, como chamamos aqui na Europa. Aqui chama-se courgette, lá no Brasil é a abobrinha. Então, eu já lavei aqui o nosso courgette, vou retirar aqui a pontinha. E aqui a ponta deste lado. Depois, eu vou dividir a nossa courgette em bocados, né? Vamos reservar estes aqui do lado. Vamos cortar aqui as nossas fatias. Estas partes brancas, nós vamos aproveitar para uma sopa. Não jogamos nada fora. Então, vocês, com a faca... Vamos ver... Vamos colocar aqui num prato. Aqui igual. Vocês, se quiserem, podem cortar mais fino ainda, se quiserem, né? Ou mais grosso. Tem juliana grossa e juliana fina. Aqui eles pegam. Vocês escolhem a gordura que vocês querem. Eu vou cortar bem mais fininho. Vão aqui deste lado. Vão contornando a nossa courgette. Lembrando que esta parte aproveitamos para a nossa sopa, tá? Não jogamos nada fora. Vocês podem cortar da maneira que eu expliquei da primeira vez ou assim. Sempre com os dedos para dentro, né? Para não se cortarem. Encostados na faca. Podem cortar mais rápido, se quiserem. Mas aí, cuidado. Com os dedos, né? Nossa, que jete. Querem cortar com uma faca pequena? Podem cortar com uma faca pequena também. Eu vou explicar como é que faz. Vou cortar com uma faca pequena. Eu tenho aqui uma faca mais pequena. Vocês pegam e... Pronto, as senhoras de casa, né? Que podem achar mais difícil de cortar com uma faca grande. Com uma faca pequena também dá, tá? Como podem ver. Pegam na faca pequena. Cortam. Tá? Este igual. Este igual. Prontinho, a nossa cojete em juliana, esta é igual, da mesma forma, pega, eu vou cortar um pouco mais rápido, é assim, quem não tem experiência, não faça em casa isso que eu estou a fazer, porque senão vai cortar os dedos, ou então vai ter sorte. Olha, já tenho aqui a nossa cojete, ou a nossa abobrinha, como quiserem dizer, e vamos para o seguinte legume. Ora, falando aqui da nossa amiga cebola, nós vamos cortar também em juliana, ou em fatias, como quiserem chamar, nós chamamos juliana, então, como nós fazemos no hotel, eu vou explicar como é que nós descascamos a cebola no hotel, para que seja mais fácil. Eu vou começar, vou começar por esta ponta, ou por esta, tanto faz, não há importância, tá? Cortamos aqui, se vocês quiserem cortar com uma faca pequena, também podem cortar com uma pequena. Cortam aqui esta parte, esta. Podemos descartar, não é? Cortou as duas partes, tá? Nós vamos aproveitar estas partes, para fazermos um molho, ou um caldo, ou escurecer um molho. Então, vamos reservar aqui as nossas cascas. O que vocês vão fazer é cortar a cebola ao meio, né? Apoiamos, né? E cortamos a cebola ao meio. Nós, às vezes, até com a própria mão, nós conseguimos descascar a nossa cebola. Olha só como é fácil descascar a nossa cebola. Ficou limpinha, sem choro, sem nada. Vocês pegam com a faca, quer com a faca? Com a faca, pronto. Vamos descascar com a faca. Como a cebola sai, a cebola não, a casca, sai muito fácil e aproveitamos o máximo da nossa cebola. Olha só a casca mesmo. Esta casca, como eu falei, podemos aproveitar para fazermos um molho. Agora, aqui, vamos retirar este pezinho aqui, neste castanho. Chegamos aqui e retiramos. Aproveitamos também a parte. E o que nós vamos fazer, com a faca, vamos cortar em fatias, que nós chamamos Juliana, fatias finas. Ó, lá ela ficou. Quer fazer com a pequena, também pode fazer com a pequena, ó. Chega aqui e corta. Viu que não dá mais, né? Que não consegue cortar mais, vira ela assim e corta, tá? Estou a fazer bem devagar para vocês tomarem nota, né? Com uma faca pequena. E, ó, vocês podem ver, depois ela fica soltinha. Aí, vocês, quando tiverem um bocadinho mais de, como é que se diz, um bocadinho mais de experiência, né? Vocês, eu não vou fazer tão rápido como eu faço lá no hotel, né? Vocês, ou desta forma. Dá-lhe várias formas. Aí, chega esta parte. Prontinha. Vocês têm a vossa cebola em Juliana. Pronto. Para o nosso nabo, nós descascamos o nosso nabo. Para o nosso nabo, vamos descascar. Eu já lavei o nabo, ele está assim, um pouquinho castanho, mas é mesmo da cor dele. Então, descascamos o nosso nabo. Não tem nada a que saber. Eu descasco desta forma. Vocês podem descascar da vossa forma aí em casa. Como vocês preferirem. Para fazer aqui, tá bom? Pronto. O nosso nabo está descascado. E agora nós, o que vamos fazer aqui no nosso nabo é... Fazer aqui uma base. Fez uma base? Virou. Tá bom? Vamos cortar em fatias finas. Da mesma forma, podemos fazer com uma faca pequena. Tá bom? Fatias pequenas. Fatias pequenas. Fatias finas, quero eu dizer. Viu que não dá mais para cortar? Vira novamente. Tá bom? Parece um baralho de cartas. Fininhas. Agora, o que nós vamos fazer é... Cortar em juliana, né? Tenho vários. Vocês podem juntar vários, ou pode ser dois. Como vocês quiserem. Vou juntar dois, ou um. Vou juntar um só. Colocar aqui um. Vocês fazem palites bem fininhos. Tá vendo? E o nosso corte de juliana. Vou juntar um prato. Quer cortar vários? Também pode cortar vários, ó. Uns três, quatro. Os que vocês quiserem. Pega com a faca pequena. E... Atenção para não cortar os dedos. Prontinho, tá? Já tem um pouco mais de... Experiência. Um pouco mais de... Né? Vocês pegam e... Tá bom? Ó. Mesma forma. Que é um pouco mais rápido. Também dá para cortar um pouquinho mais rápido. Tá bom? Até para todos os gostos. E as restantes igual. Vocês cortam as restantes igual. Bem... Aqui ó. Nossa juliana. E a restante é... Fazer igual, né? Juntar dois, três e cortar. Já estão cansados de se ver com a faca grande. Podem cortar com pequena. Juntar dois, três. O que vocês quiserem. Tá? Para quem não tem muita experiência com uma faca pequena, também dá. Tá? Mas temos que ter cuidado mesmo com os dedos, não cortamos. E é isso. Nossos... Nossos... Para fazermos a nossa cenoura em juliana, nós temos aqui uma cenoura já descascada. O que nós vamos fazer é dividi-la em partes mais ou menos iguais. Neste caso, dividimos em três. Aqui, vamos cortar aqui uma parte para fazermos a nossa base. Tá bom? Para que a cenoura não ande de um lado para o outro. Então, já temos aqui a nossa base. Vamos cortar em fatias finas. Vocês podem cortar com a faca pequena. Não adianta fazer muito rápido, porque quem não tem experiência, tá bom? Ó, já cortei. Fatias finas. Quero fazer com a faca pequena, também dá para fazer com a faca pequena. Fazer com a faca grande, também dá. Das duas formas, dá para fazer. Então, o que nós vamos fazer é cortar uma para vocês verem como se faz. Com a faca pequena, vamos fatiar como se fosse um palito de batata bem fininho. Tá bom? Um palito de batata bem fininho. Deixa eu cortar aqui o outro. Dá para fazer mais fininho ainda? Dá, dá para fazer mais fininho. Dá para fazer um palito que se chama palito de cabelo de anjo. Que fica muito mais fininho que isto. Vocês podem ver a nossa juliana para a nossa sopa ou para outra receita. Com a faca grande, também dá para fazer com a faca grande. Despego. Cuidado com os dedos. Sempre põe os dedos para dentro, para não cortarem. Tá? Aqui. Novamente. A mesma coisa, vocês chegam, fazem uma base para que possam cortar mais fácil a vossa cenoura. Cortam fatias fininhas, esta corta aqui, prontinho, depois é só palitos fininhos, como se tivessem a base de batata frita, palitos finos. Com a faca grande, cuidado para lá. Lembrando sempre que não podemos fazer muito depressa, senão vamos cortar-nos com certeza. Até nós que somos profissionais nos cortamos por vezes. Bem cortada, esta é da mesma forma. E está prontinha a nossa cenoura para que possamos fazer a nossa sopinha. Seja aqui, tá?